Se é PC, o seu PC Game está aqui, links e Whatsapp na descrição. Lançamentos de Play 4 a partir de R$80,00 e de Xbox One a partir de R$90,00. Link na descrição. E aí, Trutão, tudo certo, mano? O bagulho é o seguinte, já deixa aquele like e se você for novo no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo, demorou? E bora aí bater a meta de 5 mil likes nesse vídeo, sem cucharra, hein, mano? Sem cucharra, bora bater essa meta aí, para que esse vídeo seja divulgado para mais pessoas, demorou, mano? E é isso, brota, brota, sem cucharra, bora bater essa meta aí, demorou? Ficam com o vídeo aí, galera, tamo junto. Caramba, mano. Aí, aí, Loma, fica de olho aí, mano. Passa a visão aí, passa a visão, passa a visão, Jatazê, passa a visão, pô. Pô, os malucos estão na nossa cola, mané. Porra, porra. Porra, já vai passando... Já vai passando o rádio para a rapaziada ficar esperto lá na quebrada, pô, a gente está chegando aí, pô. Pô, manda passar a visão explanada aí no bagulho que a gente está chegando, mané. Agora atividade, 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 os caras estão na porta, pô. Vai, manda bala aí, Loma, pô. Está de efeito essa porra aí na cinta, pô, mano. Manda bala, manda bala, manda bala, pô. Manda bala, manda bala. Aí, estão subindo atrás, estão subindo atrás? Agora já era, pô. Já era. Aí, mané, vamos entrar para o B, vamos entrar para o B. Aí, Loma, fica ligeiro, fica ligeiro. Aí, os malucos já estão espertos, mano. É isso que eu gosto, pô. Atividade no bagulho, entendeu? Atividade no bagulho. É assim que eu gosto. Já soltaram fogueteira, já soltou fogueteira, já avisando que tem polícia na quebrada. Entendeu? Atividade, mané. Aí, atividade, atividade, rapaziada, já está como, daquele jeito. Atividade, atividade aí, pô. Atividade aí, bora, bora. Qual é, qual é, Pedro Zico? Sobe, sobe, mano. Como que está o bagulho aí? Ela está suave, mano, como foi lá, tio? Mano, na moral, a polícia veio na nossa cola, mano. Agora, eu não sei se ela vai colar para cá e nos beca aí. Fica na atividade aí, rapaziada. E fica no sapatinho por enquanto aí, senão os botas vai colar aí, mano. Então, fala para os manos ficarem lá na contenção, lá na frente, lá, tá ligado? Para não deixar ninguém subido. Não, pode crer, pode crer, pode crer. Aí, chega aí, chega aí. É o menor. Chega aí, Pedro Zico, chega aí. Quem está chegando aí? Pera, 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 rapaziada. Ah, eu vou puxar. Porra, eu vou puxar. Me assusta, me assusta de ser não, porra. Tudo, velho. Porra, que susto. Foi a boa, meu irmão. Aí, deixa eu te falar, vovô, chevão. Passa a visão aqui. Dá uma atenção aqui. Aí, conseguiu a roupa lá ou não? Aí, mano. Olha, fala. Ô, meu irmão, esse cara está fedendo, tá não? Porra, velho. Você tem pedido aí, na moral, velho. Você está fedendo? Aí, mano, o Brown, você não tomou banho não, porra, mané? Então, o cara não tomou banho não. Ah, mano. Olha só, mano. O negócio que você me pediu lá, eu consegui sim. Porque tá ligado que eu sou o vovô e eu consigo tudo, né? Não, demorou o vovô chamar. Eu acho que nós vamos ficar aí pro rolê, mané. Aí, reunião, rapaziada. Aí, girou, 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 rapaziada. Reunião, reunião. Aí, dando trato no caramba, aí sim, mané. Reunião, reunião. Geral, geral, geral. Cola na mesa, mané. Reunião do crime aqui, pô. Cola na mesa, cola na mesa. Geral, geral, geral. Convoca aí, convoca aí, Loma. Convoca aí, ô, JTZ. Já está tudo postando. Convoca aí, convoca aí, mané. Convoca aí. Já convoquei os irmãos. Geral, geral, geral. Convoca os irmãos aí. Aí. Fica de trás da Loma aqui, porque eu gosto de ficar de trás da Loma. Aí, dá uma atenção aqui, mano. Dá uma atenção aqui. Seguinte. Hoje, rapaziada, nós vamos cair pro banco aí, mané. A gente tem que levantar uma grana aí. Porque tem um maluco aí que colou e tá... Mano, tá fudendo geral, tá ligado? Tá fudendo geral, que é o mente quebrada, entendeu? O mente quebrada tá fudendo geral, nós vamos ter que fuder com ele também. Então, pra nós fuder com ele, nós vamos ter que precisar de grana. A gente tá quebrado. Cês tão ligado que o bonde tá quebrado, mano. Aham. Então, pra fortalecer o bonde, nós vamos fazer um banco aí. E hoje, mano, atividade geral. Atividade geral, mano. Sem cucharra no bagulho, demorou? Sem cucharra no bagulho. Demorou, tio. Demorou, é isso. Oh, oh. Brota, brota. O que é, vovô? O vovô aqui vai dar alguma utilidade. Cê vai com nós, vovô. Cê conseguiu as roupas, vovô? Consegui, claro. Demorou, então. Onde que tá as roupas? As roupas... Eu acho que eu sei lá em casa, mas eu já busco pra vocês lá. Porra, vovô. Como assim, vovô? Tu me falou na arde que tava dentro da caminhonete ali? Era só pegar na caminhonete ali? Oh, pera. Oh, Fedorento. Tu botou na caminhonete ou tu deixou lá em casa? Caramba, vou ter esquecido o meme aí da... Deixa eu ver aqui. Aí, colocou na caminhonete. Dá uma olhada lá, mano. Passa a visão. Então, rapaziada, é o seguinte. Ó. Seguinte, mano. Quem vai com nós? Presta atenção aqui, rapaziada. Ele tá com pax. Dá atenção aqui. Dá atenção aqui na palavra aí do manda-chuva, caralho. Ó, seguinte. Quem vai com nós aí é o JZ, Aloma, Vovô Chavão e Preto Zica. Demorou? Demorou. Demorou. Cadê o Rian? Cadê o Rian? Tô aqui, mano. Chega mais, Ian. Chega mais. Dá o papo aqui. Chega mais. Chega mais. Aí, Rian. Seguinte, mano. O bagulho vai ficar na tua responsa, mané. Tá ligado? Já é. Fica na tua responsa. Passa a visão no bagulho. E se eu chegar aqui e tiver alguma coisa fora, irmão, vou cobrar você, entendeu? Vou ficar tranquilo. Vai estar tudo conforme. Aí. Seguinte, rapaziada. Volta lá. Volta lá, mano. Seguinte, rapaziada. Geral aí. Pode ser que quando a gente chegar aí do banco aí, mano, tá brotando aí na favela, os bota-rosa vai brotar com nós, hein? Pode ser que eles vão botar... Então eu quero geral, geral, na atividade, porque nós vamos trocar tiro, mané. Se tiver que morrer, nós vamos morrer. Nós vamos ir pro crime. Demorou? Certo? 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 Fé em Deus. Fé em Deus, então. Fé em Deus. Fé em Deus, pô. Ó. Seguinte, seguinte, rapaziada. Fé em Deus. Levanta aí as armas aí, mané. Levanta as armas. Fé em Deus aí, pô. Fé em Deus. Aí seguinte, geral aí, vai então esses quatro comigo aí, geral, fica na atividade e você vai ficar na responsa aí, ó. Demorou? Passa a radinha, ó. Cada um numa ponta da favela, junta mais nega aí, entendeu? Quem quer entrar pro crime aí, fazer estágio pro crime... Pode crer. Mano, manda entrar aí, ficar de boca aí, mano, brotada aí na boca aí e já é. Demorou? Vambora. Vamos partir. Vamos colocar a roupa aí, vamos partir. Bora, bora, JTZ. Bora, Loma. Bora, Loma. Bora, Pretozica. Bora, bora. Pega a roupa lá, pega a roupa lá, quem tiver de bolsa aí, pega, coloca na bolsa trás aqui pra dentro, aqui. Fica aí pra cima. Eu vou não pegar, vou lá. Fica aí pra cima, tá aí pra cima, mané. Tá caindo. Ó, agora é o horário, hein. Tá o horário de fechamento do banco, mané. Aí já é, já é, mano. Ó, geral aí, geral aí. Tudo pronto aí embaixo? Estamos aqui embaixo. Geral, geral, geral. Atividade. Espera aí, só deixa colocar a calça aqui, mano. É isso, mano. Vai lá. Pô, ó, Rian, atividade aí, mano. Distribui bem a rapaziada aí, mano, nos BKE, nos pontos críticos aí da favela, entendeu? Aham. Que na volta aí o bagulho vai feder, mané. O bagulho vai feder, não vai trocar tiro. Se for pra morrer, não vai morrer pro crime, demorou? Vai morrer todo mundo de boa sorte aí, rapaziada. Sem cutchar, hein, mano. Sem cutchar. Brota, brota. Fé em Deus. Fé em Deus. Bora, 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 rapaziada. Ó, tem que cobrir aí a metralhadora aí atrás, mano. Como que... Não dá, não. Cobre aí, cobre aí, Loma. Já foi lá, Loma já foi lá. Cobreu, cobreu. Eu vou segurando aqui o pano. Demorou, demorou. Cobre aí, mano. Tem dois carros ali, mano. Dá pra passar aí. Acho que dá. Deixa eu tentar aqui, eu acho que dá. Tem que ser motorista bom aqui, meu irmão. Atividade aí, hein, Fé, Fé. Fé em Deus, irmão. Ó, atividade. Correria é nóis. Fé em Deus, irmão. Bora, bora. Partiu, partiu, rapaziada. Chegou lá, hein. Rapaziada, fez isso aí tudo nosso, hein, rapaziada. Nada deles. Ó, seguinte, hein. Seguinte, ó. Vovô Chavão e Preto Zica fica na parte do fundo lá que de certeza vai ter gente lá dentro. A gente vai pegar de refém, demorou? Demorou. Isso, irmão. Certo? E eu e o JZ e a Loma vão ficar na parte da frente que a gente vai explodir. Pegaram a dinamite? A gente vai explodir os caixas, mané. Pegaram as mochilas. Pegaram as mochilas tudo certinho aí, né? Já tá aqui. Aquela dinamite que a gente comprou com o pivete lá. Aquela lá mesmo, aquela lá mesmo. Vai explodir, já pega. Ó, entrou. Já pega, faz de refém as minas lá que sei lá quem que vai estar lá. Já faz de refém. Deixa colado no chão, entendeu? Não levanta um dedo. Levantou? Passa a bala, mané. Entendeu? Eu seguro de refém. Já que eu sou um pouquinho mais lerdo eu não vou ter muita utilidade, né? Eu seguro de refém pra vocês. Demorou, demorou. Aí, seguinte. Vai ter que ser rápido, mano. Pegar o dinheiro do caixa e colocar na bolsa porque os bota rosa vai colar. Vocês estão ligados, né, mano? Quem vai colar a dinamite? O JZ e a loma. O JZ e a loma vai colar a dinamite enquanto eu vou ficar de olho. Demorou? Demorou. Vocês ficam lá no fundo. E o vovô Chavão e o Preto Zica ficam lá no fundo, lá com os... Com os... Os refém. Os refém lá, entendeu? Positivo. Pegou a ideia? Pegamos, mano. Estamos sem cutcharra no bagulho, hein? Sem cutcharra no bagulho, hein? Ó, estamos chegando, estamos chegando. Tividade, 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 tividade. Chegar daquele jeito, metendo o pé, hein, mané? Metendo o pé, metendo o pé. Atividade, atividade. Desceu, 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 desceu. Desceu, desceu. Perdeu, perdeu, perdeu. Pro chão, pro chão, pro chão. É um assalto, é um assalto. Pro chão. Pro chão, pro chão, pro chão. É um assalto, pelo amor de Deus. Ô, caramba. Cala a boca, mena. Cala a boca, cala a boca. Dá uma olhada lá no fundo, lá, Preto Zica. Vem, vovô Chavão. Vem, vovô Chavão. Pra dentro, vovô Chavão. Um é pra dentro, pô. Bora, 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 bora. Atividade, vai, JZ. Planta as bombas já, mas você é a loma. Você é a loma, na bomba lá, mané. Bora, bora, atividade, pô. Bora, 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 bora. Bota a bomba. Vai lá, vai lá. Atividade, atividade. Nos caixa as bombas aí, pô. Fala a boca. Fique calado, hein. Aí, tem ninguém lá no fundo, não. Pode, só vamos. Tá limpo. Tô pulando a bomba aqui, MG. Bora pra cá. Quem tá aqui na porta, aqui? É o vovô aqui. Só fica aí, pô. Cadê, cadê, cadê a loma? Cadê a loma? Tô aqui, ó. Aqui, ó. Aonde? Pau, pau, pau. Então vai, cola as bombas aí. Rápido, rápido. Vai ter que ser rápido, rápido. Vamos, vamos. Toma a rejeição. Cola as bombas. Vou ficar na porta aqui, vou ficar pra lá de fora. Colou, colou, colou. Atividade, ó. Polícia chegando. Explode. Explode, explode, JZ. Explode essa porra. Boa, boa. Pega o dinheiro. Pega a grana, pega a grana, pô. Pega a grana, pega a grana, pô. Pega a grana. Já tô pegando aqui, pô. Já tô pegando aqui. Bora, bora, bora. Atividade, pô. Atividade, atividade. Aí os botar-rosa aí, pô. Atividade, atividade. Pega, 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 pô. Pega a loma, pega a loma. Atividade, atividade aí, ó. Os botar-rosa. Aí mete bala neles, pô. Mete bala, pô. Mete bala. Bola, bora, 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 bora. Atividade, pô. Atividade, pô. Levar nada, ninguém pode, pô. Levar nada e nem pode aí. Só tem uma abertura. Bora, 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 bora. Vai, bora, bora. Mete bala, pô. Mete bala, mete bala. A dinamite que sobrou neles. Mete bala, pô. Mete bala. Tá lá atrás da abertura, pô. Três da abertura lá, pô. Pra cima, pra cima. Atividade, atividade. Bora, mano. Bora, bora. Mete bala, pô. Mete bala. Botar-rosa, pô. Mete bala, pô. Sai de bala, atrás do carro lá, pô. Três do carro, atrás do carro, atrás do carro, atrás do carro. Bora, bora, bora. Sai, 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 sai. Bora, sai, fora. Fica três aqui do carro aqui, ó. Três do carro aqui, ó. Sai fora, sai fora. Alguém vai no piloto, alguém vai no piloto, alguém vai no piloto. Bicho, com a bola, Loma. Sai, Loma, sai, Loma. Alguém vai no piloto, pô. Sai, sai, sai da bala aí, pô. Alguém vai no piloto. Bora, 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 bora. Rápido, rápido. Puta no carro. Fá! 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 aí aí mano, aí mano, mete bala chegou Ventura, aperte mete bala mete bala mete bala, atividade 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 pata a visão passa a visão, aonde tem helicóptero mano não to vendo aonde tem helicóptero man, não to vendo nada não atividade 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 fica de olho aí mané, fica de olho aí, ó tá vendo mano, carafa mano, dá rei, dá rei, dá rei pô, dá rei pô, volta, volta, pode pra favela aí, pra favela pô, pra favela, bora, 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 bora pra favela, bora, bora, atividade, atividade mané, merda, ó tão aí atrás, tão aí atrás mano, tão aí atrás, puleu, 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 bora, 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 atividade mano, furaram nosso pneu mané, furaram nosso pneu, vai, vai mano, acelera essa porra aí véi, acelera aí pô, pisa, pisa, tão atrás, tão atrás, tão atrás pô, caraca mané, aonde pô, ó tão atirando pô, tão atrás da gente pô, droga velho, acelera aí caramba, vai vovô, atividade aí pô, atividade aí pô, mete bala, mete bala, mete bala, o helicóptero aqui pô, o helicóptero aqui, é o águia, é o águia pô, é o águia, tá fumaciando já, tá fumaciando, acertei tiro nele, droga, 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 aventura aqui pô, vem, clica, 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 clica pô, clica, 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 bora, bora, atividade, acelera aí pô, acelera aí, acelera aí pô, pega, 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 atividade, pega, pega pra favela, pra favela pô, caraca mané, aqui tá no piloto, bora, 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 atividade, atividade pô, vai, bora, bora, bora pra favela, bora tá, tem que ser rápido mano, corre com essa porra, mas calma, corre velho, olha ele contra o na frente, aqui, aqui, vai, 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 eles vão tentar acercar mané, eles vão tentar acercar mané, vai, quebra o carro, sai do 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 carro, vai, 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 vai O helicóptero está aqui! Tchau!